Essa aqui é a cafeteira da Oster Primalate. Ela faz café expresso e também espuma ou leite, deixando ele bem cremoso. Nesse vídeo eu quero mostrar com um pouco mais de detalhes a Primalate e fazer uma demonstração aqui de como ela funciona. Aqui é o seguinte, eu já mostro o bastidor, como é que funciona, tudo no mesmo vídeo. Isso aqui você não encontra em canal nenhum. Cenário montado, bora mostrar a Primalate. Eu quero começar falando desse cabo aqui de energia que eu achei bem curto. É que eu estou aqui na pia, vou ligar aqui no meu... Essa cafeteira aqui é 220, com certeza tem 110 também, mas essa aqui é 220. Eu achei esse cabo curto porque eu estou aqui na pia, mas e se for um cantinho do café? Você vai precisar de extensão, tá? Então, primeiro ponto, eu achei um pouquinho curto esse cabo aqui, mas dá para resolver com uma extensão. Para ligar, tem um botãozinho aqui, e aí ele vai começar a aquecer a máquina. Na hora que estiver pronto, vai parar de piscar aqui e a gente vai poder fazer o café. Estou tirando aqui para mostrar. Esse aqui é o cachimbo que vem, ele vem com dois filtros. Ele vem com esse filtro, que é o duplo, e ele vem com esse aqui, que é o simples. E ele vem com esse aqui, que é bem maior. É um adaptador para cápsulas da Nespresso. A gente vai colocar a cápsula aqui e encaixar ali e fazer. Eu vou tirar esse compartimento da frente, que é o de leite. Deixar ele no cantinho, para mostrar que esse compartimento aqui é o de água. Já vou aproveitar para colocar o leite aqui dentro também. Mas eu vou colocar mais ou menos na metade ali, eu acho que tá bom. Pronto, já abasteci ali água, leite. Agora, deixa eu mostrar aqui os botões, o que cada um faz. Quando você chega aqui perto, tem programas automáticos da máquina. Esse aqui é para fazer o café expresso simples e o duplo. E esses dois botões aqui, é para café com leite. O latte é uma bebida um pouco mais fraca de café. E o cappuccino, um pouco mais forte de café e mais cremoso. Tem também um expresso aqui, que você é que controla. Então, se eu apertar esse botão, ele não vai parar até eu apertar ele novamente. E a mesma coisa para o leite. Eu posso apertar aqui, ele vai soltar leite e não vai parar até eu apertar aqui novamente. E por último, um botãozinho aqui de limpeza, que é para limpar toda essa parte aqui de leite, que vai ficar bem sujo aqui depois, né? Aqui, eu posso regular, deixar ele mais cremoso ou menos cremoso. Então, aqui é o latte, tá vendo? E aqui é o cappuccino. E aqui é para limpeza. E aqui, eu controlo a posição onde vai cair o leite. Máquina mostrada, agora bora fazer um café nela. Eu vou usar aqui o filtro duplo. Tá vendo essa bolinha que tem aqui? É para você poder encaixar. A bolinha, ela vai na mesma direção desse... Tá vendo? Desse pontinho aqui, ó. Ó, vou dar uma... Tá vendo a bolinha aqui? Encaixou. Aí, se você vira... Pronto, ó. Tá encaixadinho. Não cai mais. Esse café aqui é um café tradicional do supermercado. Por quê? Essa máquina, normalmente, ela é desenhada para esse tipo de café. Com a moagem, mais ou menos, desse tanto aqui, ó. E a torra, nesse grau. Ah, Matheus, mas eu não posso usar café especial? Pode. Só que você vai ter que regular a moagem, tá bom? Coloquei mais ou menos aqui, quase até o topo. Ele vem uma peça parecida com essa, tá? Na verdade, não é essa. Essa aqui veio na minha filco. Você já deve ter visto o vídeo aqui no canal. Mas é muito parecido. Então, eu vou usar aqui, ó. Só uma leve compactada, tá? E aí... Vou colocar... Não sei se eu vou conseguir fazer com o mamão aqui. Vamos ver. Consegui. Aí. Eu vou começar fazendo só o café. Então, vou colocar aqui, ó. No duplo. E vamos ver. Olha aí, que bacana, ó. Ele faz bastante crema, né? Espuma. É uma crema diferente do expresso da cafeteria, tá? É uma espuma... É uma crema com bastante espuma, tá vendo? Eu tirei o cachimbo aqui pra mostrar uma coisa. Essa peça, ela pode vir aqui e ajustar o tamanho. Às vezes, você vai usar um copo menorzinho que você coloca aqui. Aí, uma dica que me deram lá no Instagram, ó. Pega isso aqui, põe pra cima. Aí, eu levantei isso e coloca aqui, ó. Porque senão, vai fazer muita sujeira com o leite. Agora, vamos ajustar aqui a cremosidade. Eu vou colocar entre o latte e o cappuccino. Não, eu vou deixar no cappuccino, pra gente ver o mais cremoso dele. E aí, eu vou usar o programa manual. Eu vou apertar aqui. Depois, eu tenho que apertar de novo pra parar. Aí, eu vim aqui e parei. Realmente, ó. Não faz muita sujeira pra fora, mas fica meio ruim de tirar aqui, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar com a mão. Ó, consegui tirar. Então, realmente, não sujou nada. Só ficou aqui, ó. Um pouquinho de sujeira, que é só passar um paninho ali e tá tudo certo. Olha aí. Ficou bem cremoso, hein? Deixa eu provar aqui um pouquinho pra ver. É, ele fica bem cremoso. Tá com gosto do café tradicional. Fica um pouco mais amargo. Então, se você usar um café gourmet, um café especial, vai ficar melhor ainda. Mas ele fica bem cremoso. Então, realmente, a máquina faz aí a parte do cappuccino e espumolete muito bem. E a outra peça, né? Que é um adaptador da Nespresso. Então, é só abrir aqui. Tô com uma cápsula da Nespresso mesmo aqui, ó. Você dá uma pressionada e coloca aqui da mesma forma. Tem aquele pontinho. E dá aquela travadinha. Pronto, ó. E agora, só colocar lá pra fazer o café. Vou usar esse copinho aqui que muita gente gosta de ver, né? Aliás, se você quer comprar esse copinho, vou deixar na descrição do vídeo aí. Copinho de camada dupla. Vou deixar o link. Agora eu vou colocar aqui no duplo. É, ele saiu um pouquinho de água no começo. Às vezes era a água que já tava na cafeteira. Mas, né? Deixa eu mostrar aqui por baixo, ó. Um pouquinho torto. Mas, tirou certinho, né? Olha! Deu certinho a quantidade ali. Já fica a dica. Opa! Olha lá, derramei. Olha lá. Oh, Matheus. Fica a dica. Se você gosta de menos café, coloca no automático e controla, tá? Que é esse aqui, ó. Não faz igual eu, não? Senão quase transborda o copo de café aqui. Agora, eu vou fazer um teste com o filtro menor, que é o simples, né? Bem rasinho, ó. E eu fiz a moagem pra café expresso desse café aqui, ó. O que eu usei no vídeo anterior é o Pronova. Aliás, indico bastante. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele tá com excelente custo-benefício. E vamos ver como é que vai sair esse café aqui, tá? Eu vou tentar colocar aqui. Acho que tá bom. É isso que eu tava falando. Outros tipos de café, sem ser o tradicional, vai precisar de ajuste, tá? Então, você vai ter que ir testando. Se você quiser um vídeo de como fazer o teste, eu posso fazer. Tá? Então, deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. Ó, só pra eu mostrar a diferença de torra. Esse é o tradicional e esse é o que eu tô usando. Olha isso. Ele é bem mais torrado. Então, vai ser mais fácil fazer o café com esse do que com esse. Porque esse aqui tem mais partículas solúveis. É mais fácil extrair do que esse aqui. Tá? Então, esse aqui provavelmente vai ficar aguado. Vamos ver. Eu vou aproveitar e mostrar aqui essa função automática. Tá? Então, já vou posicionar aqui o leite e vou usar o primeiro aqui, ó. Então, vamos colocar aqui no late. E vou usar o primeiro, que é o filtro simples. Então, vamos lá. Vamos ver o café agora. Como é que vai sair? Ah, saiu legal, ó. Saiu legal. Uma espuminha legal. Vamos ver o sabor, né? Vamos ver. Vim aqui pra sacada. Já basicamente usei todas as funções da máquina. Só falta a parte de limpeza. Então, na hora que eu acabar aqui, eu vou mostrar ali a parte de limpeza. Mas eu sentei aqui, porque já é finalzinho de tarde. Tô aqui com o late que eu fiz. Vou provar ele. Olha que bonito que ficou. Vamos ver o sabor agora. Dá uma mexidinha. Mas eu gostei. Eu acho que eu acertei em cheio a moagem do café. Deu certinho. Pergunta que não quer calar. Matheus, você gostou da máquina? Você indica? Olha, vai depender um pouco do seu contexto. Se você é uma pessoa que gosta bastante de café expresso. E também de bebidas com leite. Aí eu acho que é legal. Porque ela tem uma boa estrutura. Você pode fazer pra mais de uma pessoa. Você viu? Acabou, tira o copo, coloca outro, já faz. Ela tem um compartimento pro leite. É só você trocar o cachimbo, tira o pó, coloca de novo. Então assim, dá pra fazer pra várias pessoas aí no café da manhã, por exemplo. Agora, se você é uma pessoa que gosta de vez em quando, não sei. Porque é um investimento considerável, né? Aliás, eu vou deixar aqui no link da descrição os dois modelos. O 110 e o 220. Então como tudo dessa vida vai depender aí do contexto, da rotina, de N fatores da sua vida. Se vale a pena ou não comprar uma máquina dessa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Deixe aqui no comentário sua opinião, temas para próximos vídeos. Essa máquina aqui, eu precisava fazer esse vídeo. Fran, se você viu o vídeo até o final, muitíssimo obrigado. Sou muito grato aí por ter me emprestado essa máquina e ter conhecido um pouquinho mais da Plimalate. E não deixe de acompanhar aqui o canal, lá no Instagram, TikTok, todas as redes sociais do Cafezista. E só pra finalizar, eu vou mostrar aquela última função de limpeza, que é do compartimento do leite. Gente, bora lá e a gente finaliza o vídeo aqui. Eu tirei o leite que estava aqui, só ficou um pouquinho e coloquei água. Mexi para o último aqui e agora, limpeza. Mais um barulhão danado, tá? Quando você achar que está bom, é só tirar. Depois você vai ter que limpar isso aqui à parte, né? E está vendo aqui, ó, que ficou o leite grudado, né? Esse vapor provavelmente vai ajudar. Eu peguei um paninho aqui que eu estou usando para limpeza. Vamos ver. É, grudou bem ali. Depois tem que limpar também ali, né? Toda essa parte, isso aqui também, ó, sai. E isso aqui sai, ó. Você vai ter que limpar isso aqui. E eu recomendo uma coisa. Sem nada, coloca um pouco de água. Deixa passar um pouco de água para limpar, ó. E aí, tá bom. Passa um paninho aqui em cima também, que sempre tem resquício de café. Tira isso aqui para limpar, isso aqui para limpar e está pronto para o próximo uso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, tá bom.